Amigos empreendedores, eu sou o Osório, sou candidato a prefeito do Rio pelo PSDB. Eu queria assumir alguns compromissos com vocês. Tivemos hoje aqui uma reunião no Rio só com empreendedores que pensam o futuro da cidade e estão preocupados com a situação da nossa cidade hoje. Dizer três coisas, sem o empreendedor nós não vamos construir a cidade que a gente sonha e não vamos fazer a cidade avançar. A cidade precisa ser mais amigável e melhorar o ambiente de negócio. Eu queria assumir três compromissos. Primeiro, desburocratizar a prefeitura facilitando que haja possibilidade de se prender nessa cidade. Hoje o Rio de Janeiro atrapalha a vida do empreendedor. Nós na prefeitura vamos cortar caminhos, desburocratizar e facilitar a vida de qualquer pessoa que queira construir e crescer nessa cidade. Segundo ponto muito importante, dentro do governo, na própria administração da máquina pública nós queremos convidar vocês a proporem conosco soluções. Nós temos um mundo de problemas. Não temos todas as soluções formuladas. Tem muita gente com ideia boa que pode ajudar a prefeitura a enfrentar os desafios de colocar o Rio no século 21. E por último, queria convidar vocês a seguir investindo do Rio de Janeiro. Não tenham nenhuma dúvida. A nossa cidade vai ser do tamanho dos nossos sonhos. E ela vai ser construída por quem empreende, quem toma risco e quem acredita que através do seu esforço, o esforço do seu próprio trabalho, é assim que se constrói um mundo melhor. A prefeitura vai estar aberta. A gente vai tirar aquela placa de cão bravo na porta da prefeitura que afasta quem quer se abestir aqui para botar uma placa. Bem-vindo. Vem conversar com a gente. A gente quer crescer junto com vocês. Valeu.